Vamos fazer a tintura de erva cidreira verdadeira, olha aqui, eu já preparei o meu pote de vidro, já marquei o nome e a data. Esse pote de vidro foi lavado, limpo, esterilizado e todos os utensílios que nós vamos utilizar aqui. Você precisa primeiramente encontrar uma planta de qualidade assim, procure plantas de qualidade, se você não tem, compre de alguém que seja confiável, porque você vai estar tratando a sua saúde. Vamos precisar da planta, do pote de vidro com a etiqueta e a data e o nome da planta, e vamos precisar de álcool de cereais 70. O álcool que eu estou utilizando é esse álcool aqui, é um álcool 96, e como é que eu vou fazer o álcool 96 se tornar um álcool 70? Você coloca na sua vasilha 740 ml de álcool 96, e você acrescenta 260 ml de água mineral, então você vai ter um litro de álcool 70, tá certo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o álcool 70 e vamos cobrir a planta com o álcool 70, tá certo? Vamos fazer isso agora, ó, vamos cobrir a planta, vamos colocar o álcool até cobrir a planta. Ó lá, ó, cobriu, né? Então agora o que eu tenho que fazer? Agora eu vou tampar esse pote de vidro, eu vou colocar ele num armário, e vou deixar por 10 dias, porque nós estamos utilizando folhas por 10 dias. Com 10 dias o álcool e a água vai fazer a extração dos ativos da erva cidreira verdadeira, da melissa oficinares, tá? Então nós vamos tampar esse vidro e vamos colocar no armário escuro. Depois de 10 dias nós temos que fazer a filtragem, aí eu já vou mostrar pra vocês como é que faz isso. Então o que você precisa é de um álcool de cereais 70, dos utensílios que você utilizar, todos esterilizados, até bem higienizados, com etiqueta com a data, pra você deixar 10 dias e não perder a data. Depois, o que você precisa é de uma planta de qualidade. Se você não tem planta e se você confia em nós, você pode conversar com a Larissa no WhatsApp, que aparece na tela do seu vídeo, e adquirir plantas de qualidade, que nós temos plantas de qualidade, temos sementes, mudas, tá? Conversa com ela no WhatsApp ou vai na descrição dos vídeos ou nos comentários, que também vai ter um link da loja pra você conhecer a nossa loja, tá bom? Então vamos tampar, vamos deixar no armário escuro por 10 dias e vamos filtrar. Vou mostrar pra vocês como é que nós fazemos esse processo. Vamos dizer que passou 10 dias, né? E nós estamos aqui com a tintura pronta já. Daí ela não vai estar branca, ela vai estar um verde bem bonito, né? Porque o álcool vai estar bem verdinho, porque todos os ativos das plantas vão estar no álcool. O que eu vou fazer? Nós vamos pegar a nossa vida do armário, passou 10 dias, vamos passar a tintura primeiro numa peneira. Essa peneira aqui vai tirar a parte grossa da tintura, né? Escorre bem. E depois que ela passou aqui, vai cair num filtro. E esse filtro de café, ele vai tirar todos os resíduos pequenos. E vai cair no nosso pote aqui embaixo. O que você vai fazer então? Você vai pegar essa tintura que já foi filtrada, que está aqui, e vai colocar uma garrafa de vidro assim, ó. Tem que ser uma garrafa de vidro âmbar. Você pode comprar uma própria ou você pode reutilizar de azeite, cachaça, vinho. Tem que ser garrafa âmbar, tem que ser garrafa escura. Você lava bem, higieniza bem. Coloca a etiqueta. Aqui está marcado o rubim, tá? É porque eu fiz um vídeo anterior e eu estou usando a mesma garrafa. Mas você vai colocar o nome da planta que você está utilizando e a data. Por que colocar o nome da planta e a data? Porque se você tiver mais de uma tintura, passado o tempo você não vai lembrar qual tintura que é. Tá bom? E a data porque nós vamos dar a validade de um ano. Se dentro de um ano você não utilizou a tintura, você descarta e faz essa outra tintura novamente. E quando está guardado lá e você realmente vai precisar de usar a erva cedrilhadeira ou por causa de uma dor de cabeça. Ou talvez para dar uma controlada no estresse, acalmar, para dormir melhor. Não sei qual tratamento que você vai utilizar. Você vai pegar a tintura que está nesse vidro guardado lá no armário e você vai colocar no contra gotas. No contra gotas você pode levar para a viagem, para o trabalho, para a escola, para a faculdade. Para onde você for você pode levar. Você vai pingar entre 20 e 40 gotas da erva cedrilhadeira verdadeira em um copo de água. E vai tomar 2, 3, 4 vezes por dia. Com atenção porque ela é uma planta acalmante. Então dependendo do que você faz, você tem que ter ciência que ela pode acalmar, dar um pouco de sono. Então use com cautela, com sabedoria. Tá bom? É assim que nós vamos fazer o nosso tratamento. Se você estiver utilizando a erva cedrilhadeira verdadeira. Se você quiser comprar álcool de cereais e tem dificuldades, como nós temos aqui, moramos em uma cidade bem pequena e é muito difícil de encontrar. Nós vamos deixar um link da Shopee para que você consiga comprar álcool de cereais. Você pode ir nos comentários ou na descrição do vídeo que vai ter um link da Shopee para você comprar álcool de cereais e manipulados. Até mesmo nós estamos indicando a farmácia de manipulação que nós estamos comprando, alguns encapsulados. E tem sido muito bom. Se você quiser comprar tintura ou se você quiser comprar planta seca, vai ter a nossa loja também, um link nos comentários. Ou ainda você pode conversar com a Larissa no WhatsApp que aparece na tela do seu vídeo. Se você quiser fazer um curso de fitoterapia e aprender a se aprofundar e se tornar até mesmo um profissional na área, se tornar um terapeuta. Vai ter um link nos comentários também, um curso que nós estamos indicando que é muito bom e vale muito a pena. É um curso bem barato, menos de 300 reais. Você faz esse curso, você vai aprender a manipular as plantas e a cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. É um curso bem conta, mas que vai te dar uma base fundamental para você aprender realmente a fazer os seus tratamentos naturais. No mais, eu peço a você, ore a Deus por mim, que eu vou orar a Deus por você todos os dias. Use plantas medicinais, elas irão te surpreender.